Ele não merecia, ele não merecia ter uma morte assim, foi uma crueldade que fizeram com meu pai, estou sentindo saudade, falta do meu pai, ele era uma pessoa boa, ele era idoso, saudável, forte, então eu sinto muita falta dele, muito, muito, muito mesmo, eu quero justiça, 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 que a justiça tem que ser feita, meu pai está lá de baixo do chão, e os marginais estão aí soltos, planejando fazer mais coisa ruim com outras pessoas, então isso não pode ficar assim, esquecido, que a justiça seja feita, uma cidade pequena dessa, acontecer essa barbaridade, e a polícia não está fazendo nada, não viu, então eu peço, até pelo amor de Deus, que a polícia corre atrás, corre atrás, não deixe passar, não deixa, que a gente, eu fico até com medo, com medo de passar numa rua, cruzar com eles, eles querem até me atacar também, isso aí eu tenho medo, atacar minha família, viu, mas eu quero, eu quero que a justiça corre atrás, não deixa apagar esse caso, pelo amor de Deus, eu quero justiça, eu quero justiça, foi meu pai, foi meu pai que morreu, foi meu pai, viu, meu pai, ele não merecia isso não, ele não mereceu a morte desse tipo, tão cruel, não. A gente fica se perguntando, um mês já se passou, e a gente fica se perguntando, será se vai ser só mais um crime, né, será se vai ser só mais um crime que as pessoas que fizeram essa barbaridade vão ficar impunes aí, e a gente se pergunta, será se as autoridades estão trabalhando de forma efetiva, né, será se as autoridades locais estão empenhados para resolver, né, para identificar quem fez esse, cometeu esse ato tão brutal, né, com o nosso pai. E assim, só nos resta agora a saudade, porque ele é uma pessoa muito querida, era o pilar da nossa família, que cuidou, assim, de todo mundo, da família inteira, então, assim, muita saudade, um sentimento, assim, o que a gente quer, o que a nossa família quer, é que seja feita a justiça, né, que realmente quem fez isso pague pelo que fez, pelo esse crime bárbaro que cometeu, porque a população de novo acordo ficou amedrontada diante de tudo isso.